Aê concorrência, tá com dor de cabeça? Então coloca o capacete que quem vai tocar agora é o Seleção Briga Funk e vai vir só pedrada. Então, o baile funk é bom, assim, eu curto, vim de comunidade e eu gosto muito de curtir o baile funk. Os bailes funk realizados quatro vezes por semana estão literalmente tirando o sono dos moradores da zona sul de São Paulo. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade, convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem, o MC, ele quer sacanagem, o Mano do Bar, ele quer sacanagem, os irmão da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem. Todos os amigos, eles querem sacanagem, as nifetas do bailão, elas querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, hoje tudo é de verdade, pode jogar o bucetão, joga a tcheca com vontade. De dinheiro bom, de dinheiro bom. Então, o baile funk é bom, assim, eu curto, vim de comunidade e eu gosto muito de curtir o baile funk. Os bailes funk realizados quatro vezes por semana estão literalmente tirando o sono dos moradores da zona sul de São Paulo. O DJ do baile, ele quer sacanagem, o MC, ele quer sacanagem, o Mano do Bar, ele quer sacanagem, os irmão da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem. Todos os amigos, eles querem sacanagem, as nifetas do bailão, elas querem sacanagem. Pode vir, vem cá piranha, hoje tudo é de verdade, pode jogar o bucetão, joga a tcheca com vontade. De dinheiro bom, de dinheiro bom. Aê, eu sou a Seleção Brega Fund, só lançar. Quer escutar os melhores lançamentos e as melhores músicas? Então acesse o meu YouTube, Seleção Brega Fund.